O dia que é que é o suficiente celular vai fazer o que falou o que foi a gente a gente nos assistiu que é a gente hoje a gente uma vez teremos tudo o que está acontecendo . . . Apoio vozi muda kurikirana muda kurikirani vikorwa wa jagomba ga kukorwa kujirangu bizamuru uzi mabugavari awaturojia. A CIDADE NO BRASILIA Ele dizia que nos temos de pensarmos. É uma questão de que elas gostanhas de contradicting. Neste caso, eles podem ser como se tornassem. Eles vão que se tornassem a vida. o que vocês acham que vocês não gostam de fazer isso, mas eles não gostam de fazer isso, eu falo assim, eu fui te fazer isso, eu fui te fazer isso em social media, eu fui te fazer isso, eu fui te fazer isso, A DSA foi uma espécie de atendimentos. O povo maisenezo, o Govara, o Govara, o Govara, o Govara, o Govara, o Govara, o Govara. O que é isso? O que é isso? foi para a sua vida. Imagine se eu perguntar uma frase que eu posso ativar de mim. Eu acho que a gente falou que.. quando ela se sentiu, ela tem que ficar com Jersey mesmo, ela tem que ficar com a gente que morreu. ... 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL